Boa tarde, infelizmente, a gente tem que mostrar imagens como essas, já no início de um novo ano, mas são imagens assim que acabam mostrando a violência que a gente está aí vivenciando e cobrando também a devida segurança que todo mundo precisa receber. Tudo bem, boa tarde, boa tarde pela espectadora. Dizer que esse caso realmente repercutiu muito em toda Manaus, a imprensa divulgou esse vídeo que foi fundamental para a prisão desses elementos, nós vamos mostrar já já a outra matéria e também o caso do Márcio Gama, que era motorista de uma empresa de ônibus, que foi morto lá num terminal. Esse terminal, seguindo informações, já houveram, já aconteceram vários arrastões por lá e a polícia está no encalço aí do Linnick, inclusive a mãe dele já esteve na delegacia depondo e a polícia está procurando o Linnick, vê esse rapaz que você está vendo aí nas imagens. E no caso da Lan House, o garoto que estava trabalhando, o pai dele nem queria que ele trabalhasse na Lan House, mas ele queria ter o próprio dinheiro e acabou sendo morto aí por esse outro jovem também, que é o Josiel, o Josiel, o Albert Duarte Ferreira, de 20 anos conhecido como Josiel e que teve a participação do Joabe da Silva Alencar, conhecido como Sarna. Esse Joabe foi quem forneceu a arma e ainda tem um terceiro elemento, que é o mototaxista que levou aí o elemento até a Lan House. Agora acaba que quem comete ou quem está disposto a entrar no mundo da marginalidade, acaba que nunca entra sozinho, não é, o Gesso? E essas informações que você nos traz nesse momento demonstram isso. É o coletismo, né? A todos os comparsas, os famosos comparsas que acabam propiciando a chegada de uma arma, se compra arma em qualquer lugar, por isso tem aí hoje todo um levantamento, daqui a pouco lá no Congresso a gente tem essa votação para ver a questão do desarmamento, porque o cidadão de bem, ele tem o direito de ter a arma, sim, tem o direito de ter essa arma. Agora é preciso lembrar, ô Gesso, que o bom seria se nenhum cidadão de bem precisasse de uma arma para se proteger e que tivesse segurança pública, como é previsto na Constituição do nosso país, como um direito que é assegurado, mas é desrespeitado sempre. A gente fala muito da questão das drogas, a dependência química que está aí cada vez levando mais gente, mais pessoas, e aí a gente fica sempre nos questionando até em que momento o Brasil vai se tornar menor do que as drogas. Porque é isso que a gente está vendo, é um país que se diminui diante do tráfico de drogas, e infelizmente que é sim já o segundo maior comércio ilegal no mundo. Então a gente precisa mudar. O traficante não usa, mas facilita para que muitas pessoas se tornem independentes químicos e acabam cometendo... Começa por aí, depois já vira contigo. Acaba, começa por aí. Agora, Constituição, você que sempre bate, sempre bateu aqui nessa tecla também, é a questão da família, que é muito fundamental para que você crie o seu filho dentro do bem, no caminho do bem, para que coisas como essas não aconteçam. Isso é muito importante, né? É que hoje a criação também não é uma coisa tão fácil, né gente? Criar hoje no mundo que a gente vive, criar filhos, é só Deus dentro da sua misericórdia. Olha, já já. Obrigada, Gesso, pelas informações. Daqui a pouco o Gesso volta conosco aqui justamente para mostrar já a prisão desse elemento que acabou matando o rapaz de 21 anos no último dia 30 de dezembro no Malahouse. O rapaz, enquanto trabalhava, acabou sendo abordado aí da forma que nós acabamos de mostrar para você. Gente, quero também já mandar e agradecer aqui todas as pessoas que nos acompanham, agradecer a você que é parceiro do nosso programa, todos os nossos colaboradores comerciais e a gente está sempre muito à sua disposição. Mas aproveitar nesse intervalo comercial, você vai tomar uma água, correr um pouquinho e chegar rapidamente na frente da sua televisão, porque daqui a pouco, ao vivo na Band, a gente volta com o Câmera 13. Uma novidade tem a Nara, que ainda vai dar aqui um presentão de ano novo, cantando com a sua belíssima voz. A gente volta já já. Já estamos de volta ao vivo na Band. Olha, gente, hoje eu estou, graças a Deus, muito feliz e agradecida, porque no dia de ontem nós colocamos aqui o seu Valdino desesperado em busca do filho dele, o Valdinei, que desapareceu na última sexta-feira. E nós conseguimos dar aqui uma parcela de colaboração e o filho do seu Valdino foi encontrado. Vamos rever um pouquinho no dia de ontem? O seu Valdino aqui falando com a gente em busca do seu filho, o Valdinei, esse jovem que está na sua tela. A gente está com mais um caso de desaparecimento aqui no nosso programa. Vamos conversar aqui com o nosso querido. Valdino. Seu Valdino, tudo bem, seu Valdino? Está bem porque meu filho está desaparecido. Mas vamos encontrar. Vamos encontrar. Isso? O nome do seu filho qual é? É o Valdinei Bandeira Prestes. E seu filho desapareceu quando? Desapareceu dia 1º, às 4 horas da tarde, sair de casa. Até agora. O senhor me falava que seu filho tem alguns problemas mentais. Então não foi a primeira vez que saiu. Não, não é a primeira. Hoje eu acho que está na quarta vez mais ou menos. Olha só, essa foi a participação do seu Valdino no dia de ontem no nosso programa. Esse jovem aqui na sua tela é o Valdinei, filho do seu Valdino, que estava desaparecido desde o dia 3, desde a última sexta-feira. Só que, graças a Deus, o seu Valdino já foi em busca do filho dele. Nós estamos ao vivo, ao telefone, com o Francisco, um outro filho do seu Valdino. Francisco, boa tarde, Francisco. Boa tarde. Primeiro, que alegria, né, Francisco? Agora saber que seu irmão já foi encontrado, é isso? Isso, muito, nós estamos muito felizes por ter encontrado. Foi essa busca, foi uma busca desde o dia 1, né, que ele desapareceu. Mas, graças a Deus, esse desespero hoje terminou de manhã. A gente encontrou ele hoje lá no quilômetro 58, que liga Manaus e Itacoatiara. E, graças a Deus, a gente já conseguiu resgatá-lo, a gente já está em casa, já está sendo medicado. Que bom, que bom, não é? Que deu tudo certo. Obrigada, Francisco. A gente fez questão de poder estar ligando para você, para poder, primeiro, agradecer a Deus pela oportunidade de fazer a sua família novamente estar juntas, estar unidas. E, que bom, nós estamos à inteira disposição sempre, Francisco. Um abraço no seu Valdino e no seu Valdinei, tá bom? Tá, joia. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus também, né, e agradecer também a rede, a TV que divulgou isso. Com certeza, isso nos ajudou bastante. Que bom, que bom. Muita gente ligou, né, dando informações, né, a gente foi em busca dessas informações. E, com certeza, o meio de comunicação, isso tem, nos ajudou muito. Então, eu tenho só a agradecer, em nome da família Bandeira Preste, meu muito obrigado, a TV, por tudo que vocês fizeram, pela divulgação. Isso, com certeza, isso ajudou bastante. Obrigada, foi um prazer, tá bom? Estamos sempre à disposição aqui, obrigada mesmo. Já, já a gente tem a nossa Nara, mas eu quero também aproveitar, a gente agradecer a parceria dos nossos colaboradores. A gente conseguiu já encontrar rapidamente o Valdinei, muito também pela parceria que nós temos, com muitas pessoas em todo o interior do Amazonas, aqui na cidade de Manaus, e a gente fica muito feliz, tá bom? Olha, vamos de música agora? Nossa querida Nara já está com a gente, vai encher a tela da Bande nesse momento, nesse início de 2016, pedindo a Deus sempre a sua proteção. Nara, é com você. Vai passando, tão depressa, o dia vai, a noite vem, as lágrimas rolarão sem parar. Os abraços que sentir, cada riso que sorrir, a lembrança sempre estará, viva em mim. Fiel é o teu amor, todo o tempo se mostrou, na rústia não me abandonou. Glória a ti, todo o tempo se mostrou, na rústia não me abandonou. Fiel é o teu amor, todo o tempo se mostrou, na rústia não me abandonou. Fiel é o teu amor, todo o tempo se mostrou, na rústia não me abandonou. Glória a ti, todo o tempo se mostrou, na rústia não me abandonou. Glória a ti, todo o tempo se mostrou, na rústia não me abandonou. Glória a ti, todo o tempo se mostrou, na rústia não me abandonou. Tempo que passe devagar Que eu veja a vida sempre bela Mesmo que ela não seja perfeição Leva contigo doutor Não chega o tempo que passe devagar Que eu veja a vida sempre bela Mesmo que ela não seja perfeição Olha que maravilha na Era da Mata. Amei. Nossa, que coisa linda. Fico muito feliz. Sua voz, muito linda. O Alvarado sempre é muito bom, não é? Com certeza. E eu gostei tanto do nome do seu CD, não é? O título do seu CD, ao tempo. É o tema da primeira canção. E é bacana isso, não é? O tempo é tudo na vida. Às vezes a gente faz tudo, mas esquece de dedicar um tempo A esse Deus maravilhoso que tudo pode Inclusive mudar a nossa vida. Com certeza. Ele pode, com certeza, mudar a sua vida. Se você entregar todo o seu tempo a ele, com certeza. Minha linda, foi um prazer tê-la conosco aqui. Pra que você possa ter um ano de 2016 abençoado por Deus Que aí tudo de melhor vai acontecer, certamente. Amém. Que também o Senhor possa abençoar a tua vida Que o Senhor possa continuar esse ano com esse programa abençoado Obrigada. Tá bom? Vamos embora? Cantando com você, Nara? Vamos lá. Gente, um beijo pra você. Fica com Deus. Uma excelente tarde. Continua na Band. Pode. Eu gostaria de passar meu contato também. É 9419 5367. E também o Facebook, Nara da Mata. Instagram, Nara da Mata Oficial. Tá bom? Me sigam lá. Acompanhar meu trabalho. Muito bom, muito bom mesmo. E olha, um beijo pra família da Nara e pros amigos da Nara. Com certeza. A gente vai embora mais amanhã. A gente se encontra aqui na Band, tá bom? Beijo pra você. Fica com Deus. Até lá. Tchau. 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 Tchau.